Bananagramas. Como jogar. O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a usar todas as suas letras. Coloque as peças de letras voltadas para baixo na mesa e misture-as. Estes são chamados de monte. Cada jogador pega suas peças iniciais viradas para baixo do grupo com base no número de jogadores jogando. 21 peças cada para 2 a 4 jogadores, até 11 peças cada para 7 a 8 jogadores. Não há turnos, todas as jogadas acontecem simultaneamente. Para começar, um jogador diz corta. E todos os jogadores simultaneamente viram todas as suas peças viradas para cima e correm para organizá-las em sua própria grade de palavras cruzadas. As palavras devem ser lidas da esquerda para a direita ou de cima para baixo e cada palavra deve se conectar a pelo menos uma outra palavra com pelo menos uma letra compartilhada. Você pode reorganizar sua grade de palavras a qualquer momento quantas vezes quiser. Sempre que um jogador coloca sua última letra voltada para cima em sua grade, essa pessoa grita, descasca. E todos os jogadores, incluindo esse jogador, pegam mais uma peça do monte. A qualquer momento durante o jogo, você pode gritar joga fora e colocar uma de suas peças de volta virada para baixo no monte e pegar três novas peças em troca. O joga fora não tem efeito sobre outros jogadores e não há limite para o número de vezes que você pode jogar fora. Quando o monte é reduzido a menos peças do que o número de jogadores, o primeiro jogador a usar todas as suas letras em uma grade de palavras conectada grita bananas e vence. Os outros jogadores agora inspecionam a grade vencedora. Se essa grade contiver palavras com erros ortográficos, nomes próprios, abreviações ou outras palavras inaceitáveis, os outros jogadores gritam banana podre e esse jogador não vence e estará fora do jogo. Devolva suas peças viradas para baixo de volta ao monte e o jogo continua até que haja um vencedor válido. Bassa Céamos Obrigado.